Esporte Clube Jardim Nova Aliança e Grêmio Recreativo Falange fizeram a grande final da Taça Cidade de Cubatão 2022, categoria amador. O Nova Aliança chegou a final com quatro vitórias e dois empates. O Falange com cinco vitórias e um empate. Doze clubes participarão da competição envolvendo 360 atletas. Para o presidente da Liga de Futebol Amador de Cubatão, missão cumprida. Primeiramente quero agradecer o seu apoio aqui, a sua presença da KDV Câmara e apoio de todo mundo, principalmente a diretoria da Liga, os apoiadores da Liga que abraçaram essa causa com a gente. E você foi aí, viu o espetáculo que foi, um espetáculo bonito das duas torcidas. Infelizmente acontece essa adrenalina, a gente não consegue controlar e parabenizar também o Aliança pelo título e pela forte campanha, né? E pela ótima torcida que eles fazem a diferença no espetáculo. Um domingo ensolarado movimentou as dependências do campo do Cubatão e quando os times entraram em campo, o nervosismo tomou conta dos atletas e dos torcedores. Afinal de contas, deste jogo saiu campeão de 2022. Tecnicamente as duas agremiações não estavam nos seus melhores dias e no tempo normal o jogo terminou no zero a zero. A decisão foi para as cobranças de penalidades máximas e olha que a pontaria estava boa. Gol do Aliança. Gol do Falange. Ainda nas cobranças alternadas, Fininho, goleiro do Aliança marcou. E Vitinho do Falange chutou para fora. Festa da torcida do time campeão. O Falange para a emoção do seu treinador. Gente, daqui foi um fruto de um grande trabalho, não é de agora, é de anos. Eu só tenho a agradecer toda a torcida do Aliança, a população dos bolsões e dizer que o Aliança continua sendo o maior de Cubatão, rapaziada. O Falange também não estava nos seus melhores dias, mas valeu a competição, segundo o seu capitão. Cara, foi um jogo pegado, né? Longe de a gente apresentar o que a gente vem apresentando aí na competição, né? Eles foram felizes aí. A gente já não acredita que pênalti é loteria, pênalti é competência, mas é isso daí. É agradecer aí a cidade pelo evento. Eu tava com o capitão aqui, ó.